O meu convidado de hoje é ator, humorista, roteirista, escritor, além de colunista do jornal Folha de São Paulo. Boa noite, Gregório. Boa noite, Haddad. Grande prazer estar com você. Todo meu. É difícil ser um progressista, como se diz hoje no Brasil? Como é que é a tua interação? Porque você está aí nas redes sociais todas, você está no YouTube, você está no Twitter, você está... Como é que você interage? Alguma coisa te afeta o humor, no sentido de te tirar energia? Ou quando vem uma reação muito agressiva, você fala, não, agora eu vou fazer um Greg Nielo melhor ainda? Cara, eu tento não me alimentar das redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Eu estou lá, mas eu falo lá o que eu penso e eu não fico trocando, respondendo. Eu nem leio, na verdade, os feedbacks. Eu não leio, por exemplo, comentários da Folha, que eu sei que os caras vão estar lá me espinafrando sempre. Então, a rede social, acho que ela pode ser muito nociva se a gente vai até ela procurando aprovação, amor. Deixa eu ver, aí vão adorar essa piada, aí você vai lá, aí eu odeio e você tem uma queda. E aí, bicho, hoje em dia, nada mais com uma filha pequena, eu não vou ficar brigando com gente que eu não conheço, nem vou ficar me importando com opinião de gente que eu não conheço e que, às vezes, você vai lá, nem queria conhecer, na verdade. Então, eu estou tentando me cercar mais das pessoas reais, sabe? E trocar, claro, muita ideia com as pessoas na rua, com meus colegas, com os editores do Greg News, com todo mundo que trabalha lá, mais do que ficar na internet buscando interação. Então, eu uso a internet como um veículo para botar as minhas ideias, para botar o Greg News, botar os vídeos do porta, botar a coluna. Uso a beça, mas tento usar a internet, não deixar com que ela me use. Porque se a gente põe lá o nosso ego, a mercê da aprovação dos outros bichos, é muito destrutivo. Porque se você vai procurando amor, aquilo ali é uma máquina de moer gente. Ah, mas como é que você lida? Então, eu nem fico sabendo. Às vezes, as pessoas falam, nossa, estão odiando a beça do teu texto. Bom, só estou descobrindo agora, obrigado por me avisar, inclusive. Às vezes, as pessoas falam, como é que você lida com tanto ódio? Eu falei, olha, nem fico sabendo, que bom que você está me avisando agora. Chico Buarque falou outro dia que um dia foi fuçar e ficou assustado com a diferença de tratamento que ele tem na rua e que ele tem nas redes sociais, né? Chico Buarque, cara. Isso acontece com você também? Você na rua, como é que rola a coisa? Cara, eu fui xingado, assim, agredido, acho que duas vezes, três, assim, se muito. De modo geral, claro, tem uns olhares assim. Aliás, eu sou um bom ibope para saber, e eu acho que você também tem isso. Saber em quem que as pessoas estão votando no bairro, que eu vou passando e eu vou vendo, se é assim, se é assim, sabe? Então, eu sirvo meio quase como um imbócio, deixa eu ver em que esse restaurante, se ele é bolsonarista. Eu entro já de cara, eu já vejo, tem um... Ih, caramba, é... Gregório, você teve um engajamento recente, muito proeminente, e se tornou uma figura pública que as pessoas reconhecem como uma inspiração. E a gente está vivendo um momento delicado, né? Porque não é só uma dimensão da cultura que está sendo atacada. Você tem várias dimensões. Né? Essa semana, por exemplo, para citar um exemplo, a Caixa Econômica Federal resolveu criar um filtro... Eu vi isso. ...no patrocínio do que vai... quer dizer, ela vai julgar a qualidade da obra de arte, seja uma peça teatral, seja uma exposição de quadros, ou seja, as coisas vão... Você está falando de filtro do WhatsApp, mas... Que é uma instituição privada, vamos dizer assim, que tem que ser regulada. Mas quando o próprio Estado começa, ele, a regular essa mediação, seja o jornalismo, seja a arte, seja a ciência, eu acho que as coisas estão num patamar no Brasil que é de outra natureza. Assim, uma pessoa com a... tua sensibilidade, porque quem está envolvido em arte sempre tem um, né? A pele está sempre mais... é... pré-disposta, né? A receber a energia que está circulando. O que que... Como é que você reage a isso? O que que a política está fazendo com o Brasil, né? Hoje você tem a ciência, o jornalismo, a arte cênica, você tem... Tudo hoje está em discussão a ponto de uma figura como a Fernanda Montenegro ser ofendida por um dirigente do governo Bolsonaro. O que que... Você está com medo do que pode acontecer? Você acha que não estamos enfrentando bem? Você acha que está em disputa? Qual que é a tua avaliação? Olha, é... Eu tento lutar todos os dias contra o medo, porque eu acho que o medo ele paralisa, né? E é isso que eles querem que a gente sinta, eu acho que o medo. Então eu tento lutar contra ele e transformar ele em ação. Então eu estou tentando falar disso em todos os lugares. Estou fazendo uma peça em que no final a gente fala disso, estou fazendo, assim, estou tentando falar disso em todos os espectros, porque pra mim o que mais me preocupa é a censura internalizada. É quando as pessoas, elas passam a se censurar com medo de que o governo o faça, ou de que a caixa o faça. Então, as pessoas hoje em dia, eu não duvido nada, já estejam fazendo projetos mais conservadores para agradarem aos editais novos que estão por vir. Ou que estejam, sabe, querendo já transformar ou com medo, não vou nem fazer, não vou nem fazer essa peça porque a caixa vai... Então não vou nem... Então eu acho que a gente tem que fazer o contrário, sabe? Bombardear a caixa de projetos hoje mais... Ousados. Mais ousados ainda possíveis, mais livres. Acho que a gente tem que fazer arte mesmo ainda mais livre e mais porrada, porque eu acho que meu medo hoje é que as pessoas, elas passem a se censurar e agir com medo desse governo, medo dos desmandos e tal. E é isso que eu acho que não pode acontecer. Porque é um governo que está conseguindo fazer. A gente achava que o Bolsonaro ia ser burro bastante para não conseguir nem mudar nada, né? Tinha gente que defendia isso. Defendia com o Trump também. Ele é tão burro, tão incompetente que não vai mudar nada, ele vai cair rápido. Eu acho que é desprezar ele. Eu acho que... Claro que ele está muito longe de ser uma pessoa inteligente e capaz, mas ele tem um grau de convicção daquilo que ele acredita, que sei lá o que que é, que ele está conseguindo mudar as coisas. Ele e uma equipe. Porque o que ele tem que mais me preocupa não é ele em si, né? Mas é um movimento dos 10% mais conservadores da sociedade, que estão empoderadíssimos. É o caso do Fernando Alvinho, o Roberto Alvinho, o sujeito que xingou a Fernando Montenegro. Era um diretor B de teatro que ninguém dava muita bola e de repente foi alçado à categoria de grande diretor e pensador de um movimento. Então imagina para ele. Ele está na crista da onda que nunca esteve na vida dele. Isso daí para uma série de artistas, uma série de talvez de cientistas, uma série de... Assim, é meio que o governo que está premiando aqueles ressentidos que nunca tiveram espaço suficiente por mérito, eu acho, inclusive, né? Porque no caso do Alvinho, por exemplo, nunca achei que fosse válido que ele tivesse os holofotes do... Ele nunca... Hoje em dia ele está, por exemplo, alçado à categoria de antagonista da Fernando Montenegro. Quando que na vida dele ele teria alçado essa posição? Se ele falasse isso antes, ele ia falar isso daí é um doido que está recalcado. Aí agora ele é o diretor da FONARC. Então, o que aconteceu nesse governo que é muito perigoso é a premiação dos ressentidos, daqueles que não tinham obtido êxito nenhum na sua profissão, em todas as áreas. Então, para além da censura, que também é gravíssimo, o que tem é um governo, uma política pública de recalcados em algum lugar, de pessoas que não chegaram lá, como é o caso do Alvinho, de tantos outros, e que em algum lugar estão usando o poder deles para fazer vingança, sabe? Para fazer pequenas vinganças com aqueles que, de fato, são reconhecidos em suas profissões. Então, tem algo ideológico, tem, claro, mas tem também algo do nível do recalque freudiano, assim, do cara que fala, ih, eu, olha, puta, eu passei minha vida tendo que aguentar, né, engolir sapos, porque essa profissão, ela é injusta mesmo, às vezes, né? Ela não é necessariamente nas artes, tem muita gente que se esforçou a vida toda e nunca vai ser um Fernando Montenegro. Então, o cara, chega lá, em vez de premiar aqueles que, por mérito e talento, são grandes atores, ele passa a se vingar deles. E é o que está rolando. Isso daí me deixa muito, muito aflito mesmo, porque o Brasil é um país com artistas tão brilhantes que mereciam tanto incentivo mesmo e tantos prêmios, como é o caso do Fernando e tantos outros, que é uma pena que o governo hoje esteja empenhado em premiar o que o Brasil tem de pior, sabe? E recalcar e agredir o que a gente tem de melhor, né? É uma espécie de rebelião da terceira divisão, né? Uma coisa... Exatamente isso, é. Tem aquele filme A Revolta dos Nerds, né? É a revolta dos péssimos, a revolta, assim, da terceira divisão, da quinta divisão do futebol de Várzia, sabe? Disputando ali a final. Então, você tem ali aqueles jogadores todos que nunca chegaram ao nível profissional hoje na seleção do Brasil. Isso é muito ruim, porque eles vão querer fazer vingança e não política pública. É um governo que confunde o tempo inteiro política pública com política de governo, com política pessoal. É tudo no nível pessoal, né? O Eduardo Bolsonaro falou, ah, a federal, o nível... O UFRJ não é bom, não é uma faculdade boa. Nunca chamaram o meu pai para falar lá, como se esse fosse o critério, né? E aí ele vai se vingar do UFRJ, porque nunca chamou ele para falar lá. Então, é tudo no nível da picuinha pessoal, sabe? Da vingancinha de recalque. Ele declarou que ia ser embaixador para defender o pai, por exemplo. Exatamente, é isso. E não o país, né? Exatamente, é. Porque o embaixador não está lá propriamente para defender o presidente da república, né? É isso. Então, a visão um pouquinho mais ampla, né? Qual que é o papel da arte na contemporaneidade? Independente do Brasil. O Brasil precisa muito da arte, né? Eu queria até que você explorasse isso. Qual o papel dela nesse momento? Mas, em geral, como é que você vê a arte? O papel dela qual é? Se pensar nas grandes escolas, arte pela arte, arte engajada, toda a discussão que foi feita ao longo de um século sobre o papel da arte, o grau de autonomia da arte em relação à realidade, se ela é uma esfera, a parte da sociedade, qual o grau de independência que ela tem, como é que você enxerga essa discussão mais teórica sobre estética, sobre arte? Olha, eu sou um leigo, para começar, não sou um teórico, assim, mas como pessoa que vive disso e que tenta tirar a vida disso, para mim é o que organiza a vida e faça com que ela tenha algum sentido. Porque a vida, a experiência da vida e da realidade, ela não tem sentido. Para ser sincero, ela é absurda, ela termina uma morte muitas vezes brusca, às vezes a pessoa, inclusive, jovem, enquanto outros vivem 200 anos, isso não faz o menor sentido mesmo, ela é absurda, ela não tem como você viver uma experiência e dizer, eu pelo menos nunca vivi, talvez, com ter religião, essa experiência da ordem, da vida e da realidade só na arte. A arte, para mim, em algum lugar, é ela que organiza a vida e dá um sentido para ela. Então, ela torna a vida crível e ela torna a nossa experiência na vida, na terra, ela organiza essa experiência de forma com que ela tenha algum sentido. E em termos de país, isso é muito importante, porque a gente tem um país hoje caótico e a gente precisa mais que tudo de arte, que é a arte que ensina a gente a ler o país. E organiza aquele país na nossa cabeça. O Brasil, a impressão que eu tenho é que ele precisa ainda ser fundado, ser inventado, e é a arte que faz isso. Shakespeare é um lugar que inventou a Inglaterra. A Grécia Antiga foi inventada pelos trágicos, pelos poetas trágicos. Eram os poetas trágicos que inventaram a Grécia, ou talvez antes, inclusive, Homero foi talvez um inventor, aquela tradição oral de uma história que é passada de pai para filho, oralmente, que inventou uma nação. E eu acho que essa fogueira, antigamente se fazia aquela fogueira ancestral, em que toda tribo ia para a volta da fogueira, e contavam-se histórias, e contavam-se mitos. E em algum lugar as nações nasceram ali em volta de uma fogueira. E eu tenho a impressão que hoje o Brasil está sem essa fogueira, que é a arte. É a arte que faz um país inteiro se reunir em volta de uma fogueira e, através da narrativa, você processa, psicanaliticamente mesmo, as experiências que você teve ao longo do dia. Então eu acho que é isso que o Brasil precisa mais do que nunca, sabe? Assistir a uma mesma fogueira. Eu acho que o celular em algum lugar dá pequenos fósforos ali, pequenos foguinhos em que cada um está vendo a sua narrativa e está vendo ali no WhatsApp uma história que mandou. E ninguém, eu tenho a impressão, que está comungando de uma fogueira, sabe? Comum. Que eu acho que é, para mim, essa função da arte. Até que ponto você sente os efeitos? A publicidade, de alguma forma, tenta orientar o teu trabalho na rede social? Olha, por sorte, nem um pouco. E é isso que eu amo fazer, o que eu estou fazendo. Meus espaços, eles são muito pouco afetados pela publicidade. No sentido que eu escrevo para a Folha e nunca tive nenhuma pressão, de nenhum tipo, da editoria da Folha para falar sobre isso ou aquilo, ou não falar, ou não falar de Marco, ou não falar de alguém. Então, liberdade total. HBO também nunca me falou nada e eu, no YouTube, falo o que eu quiser. O portal que paga ele é, de fato, publicidade, mas eu, no caso, não me envolvo com essa parte da publicidade. Então, eu consigo ter uma vida bem livre mesmo da publicidade. Isso daí, para mim, é a maior memória. Você nunca teve esse tipo de preocupação? Nunca. Põe no papel o que você acha divertido, que as pessoas vão... Põe e não saberia fazer de outra forma mesmo. Não saberia... Esse que é o problema. A liberdade, quando você experimenta ela, depois não tem volta atrás. É inegociável. Então, hoje, se alguém fala assim, você não pode falar disso imediatamente, ah, não me interessa, então, esse projeto. Mas essa história da internet realmente me interessa muito porque, às vezes, parece que a internet piorou o debate público no Brasil. Mas eu tenho a impressão que não é a internet. São os aplicativos. E acho que tem uma diferença. E é um problema para mim, inclusive, do Brasil, na internet hoje, é que as pessoas acham que a internet é o WhatsApp. Por um problema, inclusive, de neutralidade de rede. Porque tem muita companhia vendendo o WhatsApp como se fosse internet. Então, fala WhatsApp ilimitado. Então, muita gente não tem dinheiro para ter a internet, o 3G, o 4G, mas tem a internet só através do WhatsApp. Entendi. E qual é o problema disso? Ela recebe a notícia e ela não tem internet para clicar, para checar. Porque ela só tem aquela plataforma. Só lê a manchete. Então, ela só lê a manchete, só lê a transcrição. E, para mim, o problema todo do que aconteceu, o problema das eleições, tem muito a ver com isso. O brasileiro tem muito WhatsApp e muito pouca internet. Então, é como se você só tivesse acesso, dentro de uma cidade, ao shopping. Você não sabe o que tem fora dele. Só tem acesso a um espaço privado dele. Sabe? Então, a gente tem uma sociedade que está circulando dentro de shoppings, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e que não conhece a rua, que é a internet. A internet é muito mais vasta que as redes sociais. A quantidade infinita de blogs, a quantidade infinita de saber circulando ali, de conhecimento real, checado e tal. E as pessoas ficam se mandando coisas por WhatsApp. E a culpa não é só delas. É também da internet no Brasil, que não é democratizada. Ela não é democrática. Se as pessoas tivessem mais acesso à internet, o debate público seria melhor. Você está mais envolvido com cinema agora, né? O filme que vai representar o Brasil contou com a tua participação. Isso. Você quer contar um pouquinho? Não spoiler, não pode. Mas contar um pouquinho dessa nova experiência que, quem sabe, represente o Brasil como o melhor filme estrangeiro, né? Tomara, tomara. O filme é super bonito. O Carinha Ainuz, né? O diretor, que é um cara que eu sou super fã, um tempão. Adoro Madame Satã, Céu de Sueli. Acho um diretor super autoral, interessante. E trabalhar com ele foi muito vertiginoso, assim. Porque é uma história muito densa. A história de uma mulher, da vida de uma mulher que é a Carol Duarte, de uma irmã delas. Mas as duas, em alguma medida, invisibilizadas ou oprimidas por homens em volta. Então, a história de um silenciamento, sabe? De uma... de vidas invisíveis de mulheres. São as nossas avós. Todas. Eu li, via, via minha avó, via minha bisavó. Você enxergou uma geração, né? Todas as histórias de família. O livro da Marta Batalha, no qual o filme é baseado, é dedicado às nossas avós. E o filme também, em alguma medida. É... Ele é dedicado às nossas mães, avós e todas. E claro, que isso ainda existe hoje, no tempo de hoje. Então, é muito doloroso mesmo. Pra mim, foi muito doloroso viver esse marido opressor. Esse marido que silenciou. Então, foi até duro... A figurista falou, ah, será que você não tem uma roupa antiga que a gente está trabalhando? Por acaso, eu tinha todas as roupas do meu avô paterno, que tem exatamente o mesmo tamanho que eu. Então, eu fiz, ainda usei, botei a calça dele, a camisa dele. Quando eu vi, estava invocando ali espíritos ancestrais, quase, sabe? De opressões milenares. Muito. Então, eu chegava em casa e eu chorava. Eu falava, o que está acontecendo? Eu tinha que, em algum lugar, me desintoxicar, sabe? Daquela... Daquele... Daquela presença opressora ancestral, sabe? Que tinha sido invocada desse marido péssimo. Péssimo. Que... E tão comum, ao mesmo tempo. Que não é péssimo aquele monstro que só teve um na vida daquele psicopata. Não. É aquele marido péssimo comum, que eram todos, quando você vê. Porque ele não se entendia o marido. A pessoa falava assim, não. É um sujeito que olhava para uma mulher e falava, por que você quer tocar piano? Todo mundo está... Você quer estudar. Por que você quer estudar? Por que você está inventando isso? Sabe? Você não gosta da sua filha? É a pergunta. Você não gosta de mim? A cabeça dele é essa. Porque, claro, o cara é um autocentrado. Então, é um sujeito que, por vaidade, por caretice, e não só por culpa dele, mas também por pressão de uma sociedade que ensinava ele que os valores da família tradicional brasileira, ele acredita que só a família tradicional é feliz. Então, se a mulher dele quer estudar, ele tem uma incompatibilidade nesse sujeito do filme, e também em tantas famílias que a gente conhece brasileiras, uma incompatibilidade entre o sonho da família tradicional e a família real, de fato, que não cabe nunca nesse sonho. Porque eu não conheço nenhuma família que caiba na imagem da família tradicional. Quando você cava um pouquinho ali na família margarina, você fala, isso aqui está tudo cagando. Nenhuma família resiste a essa inspeção. E essa família do filme, tampouco. E nenhuma. Então, o filme fala um pouco disso, na verdade. Recentemente, o Edir Macedo falou que jamais deixaria as filhas fazer universidade, só até o ensino médio, antes de casar. Nossa! Porque é o marido que tem que ser o... Você tem receio aí de que com essa profusão de declarações retrógradas sobre o papel da mulher, a gente possa viver aí uma fase handmaid stay, uma coisa parecida. É, obviamente, não caricaturada como aquela, mas assim, uma... A mulher teve um avanço extraordinário no último período no Brasil, né? Você vê, produção científica brasileira, 70% produção feminina. Ah, é? É. Uau! Hoje as mulheres são maioria nos cursos de alta demanda, altíssima demanda, com raríssimas exceções. Acho que você tem engenharia que não, mas medicina já é uma coisa colossal, a presença da mulher. É a maioria na pós-graduação. E essa coisa do novo feminismo e dos vários feminismos está muito proeminente no debate na sociedade, inclusive contra a producente, porque jogam, por meio de falácias, de argumentos falacionais, jogam as coisas muito contra esse ímpeto renovado da posição da mulher. Sim. Você acha que esse é um dos choques contemporâneos? Isso está colocado nos ambientes que você... Obviamente não os que você vive, mas o que você olha, o que você observa? Claro. Eu tenho impressão que esse governo, esse avanço de Bolsonaro, do bolsonarismo de modo geral, mais do que um movimento conservador, é um movimento reacionário, não é? Sim. E é uma reação aos avanços dos últimos 20 anos em todos os setores da sociedade. E um deles realmente é no feminismo. Então, eu acho que isso é sim um movimento de machos ressentidos, com a perda de um espaço, perda de um poder, é a perda, se sentem como se tivessem tirado algo deles, não é? E, de fato, tiraram, mas é que eles tinham demais em algum lugar. Então, eu acho que é um avanço, tem um ódio ao feminismo nesse movimento, que está no coração desse movimento, tanto é que você vê, tem 20 e tantos ministérios, tem uma, duas ministras, é um governo com muito pouca representação feminina, e as explorações femininas têm São Damares, que negam o feminismo, que diz coisas talvez ainda piores do que isso que você falou do Edir Macedo. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso mesmo, cara, são machos ressentidos. Igual a gente falou do ressentimento profissional, tem um ressentimento de gênero muito grande, sentem que perderam algo ali nesses últimos 20 anos, não é? Você falou que nunca foi de religião e tal, mas existe uma tensão histórica entre religião e humor. Isso está longe de ser incompatível, muito pelo contrário, nas sociedades civilizadas essas coisas convivem bem, mas religião e comédia, religião e humor são coisas delicadas. Tem vários episódios no mundo, vamos começar com Monty Python, que está fazendo 50 anos, essa semana, eu cheguei a te perguntar num almoço se você tinha Monty Python como referência, e você falou, todo comediante, todo humorista tem Monty Python como referência. São gigantes, são gigantes. E Monty Python tem muito dessa coisa, eles não se restringem, eles avançam nesse debate, e eu cheguei a ver entrevistas maravilhosas em que perguntavam, vocês não estão desrespeitando Jesus Cristo? E essas explicações eram magistrais, dizendo, não, nossa crítica não é a figura, é o uso que se faz dela. O que você me diz assim? Eu vejo o Porta dos Fundos e vira e mexe e tem uma zoada com essa coisa, né? O Deus da Polinésia, o pastor, enfim, são esquetes maravilhosos, divertidíssimos, muito vistos. Como é que você encara essa relação? Como é que você encara o respeito que você deve à crença das pessoas? Cada um tem o direito de pensar o que quiser do mundo, de como foi criado. Como é que você vê essa tensão entre o humor e a religião? Eu adoro o humor com religião de modo geral, porque eu acho que uma das coisas que o humor... Eu vejo aqui no Porta dos Fundos em geral, você está metido sempre. O Fábio tem uma questão de vingança pessoal, porque estudou numa escola muito, muito religiosa, então acho que ele tem essa... Ah, o Fábio tem, né? É, o Fábio tem, ele que sabe tudo de bilhete e tal, e em geral ele até que escreve, mas eu também, eu adoro, confesso. E tem uma coisa que eu acho que é, o humor ele trabalha com tabu, ele trabalha com proibição, assim, em algum lugar. Você está trabalhando... Então, obviamente, você é chamado a falar, né? Claro. Está proibido, vamos... Se é sagrado, é assunto, sabe? Em algum lugar. Por isso que sexo, em algum lugar, é sempre um assunto de humor. Por que é um tabu? Porque você fala e as pessoas ficam nervosa e riem. Então, o humor, em geral, trabalha com esse limite... Com o incômodo, né? Com o incômodo e com o que não pode ser dito, por isso o palavrão também tem, em geral, um efeito cômico. É... E o humor que a gente gosta de fazer tem muito a ver com isso, claro. E tem uma coisa que, assim, às vezes as pessoas falam, em geral, no campo mais evangélico, não qualquer evangélico. Tem muitos evangélicos que gostam, inclusive, do Porta. Aliás, tem evangélicos no Porta, né? O Rafael Portugal, por exemplo, é evangélico. Tem... Aliás, o Porta, também em religiões, ele é super vasto. Ele também é plural. Muito plural. Diverso. O Tablet é espírita. O Rafael Portugal, ele é evangélico. A Tati é católica. Cada um tem uma... Realmente, é um lugar super vasto nesse sentido. E todos eles têm em comum o fato de que são, acreditam, mas o Deus deles ri. O Deus deles acha graça. Eles acham... O Rafael diz, acho que Jesus acharia a maior graça nessas piadas. O Rafael diz. É... Ah, vocês dizem que não fazem humor com... Vocês respeitam minoria e tal, mas falam do tempo todo dos cristãos que são perseguidos no Líbano e não sei onde. Sim, talvez no Líbano, mas no Brasil eles não são minoria. Tá? São empoderados. A Bessa é um lugar. Não dá pra dizer que os cristãos, ou que ele, não tem poder de resposta, que não tem... Eles são uma maioria em todos os aspectos. Não só demográfico, mas também no Congresso, mas também em todos os setores da sociedade. É uma coisa do dia do orgulho hétero, né? É isso. É um troço parecido com isso. Isso. Exatamente. Somos tudo que... Exatamente. Não dá pra se falar de perseguição, pelo amor de Deus. Então a gente, em geral, se preocupa com isso mesmo. Essa pessoa que a gente tá rindo, esse grupo que a gente tá rindo, ele... Ele tá desfavorecido? Ele consegue responder de volta, em geral, o que a gente se pergunta, sabe? Ele tem algum poderio pra responder de volta ou vai ser uma coisa vertical de cima pra baixo, de bater em uma minoria? Todos dizem, não, não é. No caso, quando a gente faz vídeo, por exemplo, no pastor evangélico, tem alguns... É... Pô, os caras tem muito mais poder que a gente, inclusive. Eles têm um canal inteiro de televisão, aliás, vários. Eles têm... Então não dá pra dizer que, ah, tadinho do Edir Macedo, não vai ter como responder pra gente. Ou seja, pra além da paridade de armas, né? Tá tudo em paz. Tá tudo em paz, pelo amor de Deus, é. Você acha que isso é um critério pra avaliar a qualidade do humor? Eu acho que é. A vulnerabilidade daquele que é... Totalmente. Eu acho que o humor precisa de coragem. Eu acho que quando você bate só em desfavorecidos, você tá se mostrando um covarde. E o Brasil tá cheio de humor covarde. Tá cheio de humor covarde. Cheio. É... Tem gente que bate o quê? Só em mulher, homossexual, em negro. Ou seja, tem humorista que bate nas mesmas pessoas que a polícia. É... É... Bicho, é um desserviço o que você tá fazendo. Você fala assim, né? É... Você tá batendo realmente... Você tá... Reinforçando uma política... Achando... E o pior... Achando que tá sendo corajoso. Que fala assim... Eu falo mesmo... Que preto sei lá o quê... Bicho, você não tem coragem nenhuma nisso. Isso não é corajoso. Você tá falando o que o Brasil em algum lugar falou... Ele tá falando do século 16. Então... É... Eu acho uma pena que exista isso. E eu acho que tem... Tem uma frase do meu amigo Antônio Prata que é lógica. Fazer humor é passar a mão na bunda do guarda. Em algum lugar... Você tem que... O seu alvo... Se o seu alvo estiver armado, melhor. Sabe? Porque eu acho que é isso que faz com que seja transgressor. Com que seja... É... Engraçado. É... Em algum lugar é com sua coragem. É o risco que se corre. Se não, bicho... Aquele humor confortável de rir só de quem... Você sabe que não vai responder. Se rir só de quem... A televisão aberta já ri há 200 anos e a polícia já bate... Eu acho covarde. Acho feio e não acho graça também. Essa é uma discussão que rola no... Super! A gente tem reuniões de sketch em que a gente debate os textos. E claro, o principal, o critério é a graça. A gente fala assim que é engraçado. Isso não tá... Quando a gente diz... Cara, isso... Isso até pode ser engraçado, mas... A gente já não viu essa piada já mil vezes na TV aberta, no tiozão do churrasco. Isso não tá parecendo aquele humor que a gente foge? E... Em geral, o principal critério é a gente não aprovar um vídeo. Falar assim... Bicho, isso daí tá... Tá soando velho, sabe? Não é... Para além de ser preconceituoso... Isso é... Isso já não é a nossa cara de humor. A gente tenta muito ter algum frescor. Alguma surpresa. Em geral, o frescor vem do fato de você procurar alvos novos. Tipo assim... Nunca vi alguém rindo disso, sabe? Quero rir disso. Então a gente, em geral, procura alvos meio virgens de tomar porrada. Você consegue elaborar? Difícil a pergunta que eu vou te fazer, porque eu mesmo tô pensando aqui. Elaborar a diferença disso pro politicamente correto. Sim. Como é que você elabora? Eu acho que o politicamente correto também é muito nocivo. É, pra não ser chato. Não ser chato. Como é que faz? Porque o politicamente correto trabalha com proibição. E aí quando ele faz uma proibição, a gente tem aquele interesse da própria proibição, que a gente tava falando que tinha antes. Então, sabe? Ele põe, por exemplo... Ou seja, ele gera um tabu com um sinal trocado que, de repente, interessa ao humor. Exatamente. Pode interessar. É exatamente isso. Quando você cria, você cria um novo tabu. Então, não pode fazer piada machista, isso é proibido, isso é crime. Opa, eu até como humorista falo, opa... Então, de repente... Tá me proibindo? Vai ficar interessante. Vou pensar que nós... Sabe? Agora, por isso que eu acho que essa questão da proibição, do cancelado, é muito ruim pro humor, exatamente porque ela gera fonte de humor. Eu acho mais interessante a gente falar, nesses tempos eu tava falando assim, olha, você quer rir disso? Fica à vontade, mas isso é covarde, isso é bobo, você tá sendo idiota. Ou seja, quando se forma uma grande maioria em torno de uma interdição, mesmo que ela esteja posicionada num lugar simpático e confortável, o humorista vai olhar pra isso e falar, vou enfrentar. Exatamente. É assim que você... É assim que funciona. Eu, pelo menos, funciono assim. Eu trabalho a base de proibições. Por isso que eu acho ruim o politicamente correto. Porque se me proibir, eu já vou ficar com vontade de fazer essas piadas. Olha, aqui tá tudo liberado. Que bom, pode deixar. Não, não, sei, sei. Gregório, foi um prazer estar com você. Pô, querido, prazer enorme. Aprendi muito hoje. Que isso, adorei o papo, querido. Lembranças pra família e pra turma do Porta dos Fundos e do Greg News. Obrigado e siga na luta que precisamos muito de você aí. Legal. Eu conversei hoje com o Gregório do Viver. Na próxima segunda-feira, sempre às 20h, aqui na OTV e nas redes sociais, teremos um novo convidado. Obrigado.